Deu vontade assim daquele doce muito saboroso a qualquer hora do dia? Pois então é só ligar para o delivery da Sodiê, a Sodiê da Otto Niemeyer, que eles entregam para você. Doces da melhor qualidade, feitos somente com produtos Nestlé. A Sodiê, ela ficou muito conhecida, os doces da Sodiê ficaram muito conhecidos nacionalmente com a novela A Dona do Pedaço, porque a novela foi inspirada na vida da dona Cleusa, que é a proprietária da Sodiê e que começou a fazer bolos e vender na rua e hoje são mais de 300 lojas no Brasil inteiro e uma loja em Orlando. Enfim, eu acho que não tem maior motivo para a gente experimentar os doces da Sodiê, porque ninguém cresce tanto à toa. Realmente eles são muito saborosos e a gente pode pedir o delivery aqui em Porto Alegre para a loja da Otto Niemeyer.